Gabriel, eu não gosto de homem que agride mulher, não concordo com esse tipo de violência, muito pelo contrário, lugar de agressor é na cadeia. Mas aí não dá pra fazer justiça com as próprias mãos, né? Não pode sair por aí matando. É caso de polícia, tem que chamar a polícia e a justiça cuidar desses agressores. Conta pra gente os detalhes desse caso. Exatamente isso, Marcelo, mas infelizmente nesse caso não foi o que aconteceu. Tudo começou num churrasco ali de família, num encontro de família, uma confraternização, em que essa mulher chegou contando que vinha sendo agredida pelos últimos quatro anos. Ela inclusive mostrou vídeos e fotos ali no telefone dela, pros familiares, de como o corpo dela ficava depois destas agressões e vídeos até mesmo das agressões que eram praticados, segundo ela, pelo Rodrigo Lopes Cardoso, de 41 anos, que morreu vítima de 14 facadas. Então essa mulher chegou ali, falou pros familiares o que estava acontecendo. O filho dessa mulher e também o irmão dela ficaram indignados com a situação e foram até o local onde estava o Rodrigo, a casa do Rodrigo. E lá eles começaram uma discussão, um desentendimento. Eles pegaram então uma faca e deram 14 facadas no Rodrigo, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali mesmo no quintal. Esses homens então fugiram e quando o patrão do Rodrigo chegou na casa dele pra poder buscá-lo para trabalhar, ele percebeu que o Rodrigo estava deitado ali no quintal. Ele tentou chamar o Rodrigo, mas o Rodrigo não respondia a esses chamados. Ele então chamou o socorro, chamou o corpo de bombeiros que foi até o local e constatou que o Rodrigo já não tinha mais vida. A polícia foi acionada e começou uma investigação. A polícia apontou que quem teria matado o Rodrigo Lopes Cardoso, de 41 anos, foi o filho e também o irmão da companheira dele, que seriam o enteado e o cunhado do Rodrigo. A polícia começou então a investigar e encontrou os dois e eles foram presos em flagrante e agora devem responder pelo crime de homicídio e estão à disposição da justiça em um presídio na cidade de Anápolis. Eu volto com você aí no estúdio, Marcelo. Gabriel, se realmente essas agressões aconteciam, esse homem era um covarde, né? Não é porque ele morreu que a gente vai passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Pelo contrário, se era um agressor de mulher, ele era um covarde. Agora, que a justiça cuidasse dele. Esses homens, tanto o filho quanto o irmão da companheira dele, deveriam ter acionado a polícia, levado esses vídeos, esses áudios, inclusive com o depoimento da mulher, e aí sim a polícia ia cuidar. Também não justifica sair por aí matando. Todo mundo errado nessa história. Obrigado, viu, Gabriel, pelas informações. Eu costumo dizer que o que começa errado termina mais errado ainda. Também sobre esse caso, o delegado responsável pelas investigações gravou um vídeo e mandou pra gente. Coloca na tela. As investigações mostram que Rodrigo possuía uma companheira com quem convivia em união estável e quando, sob o efeito de drogas ou bebidas alcoólicas, praticava diversas agressões contra essa mulher. Numa confraternização de família ocorrida no último domingo, essa mulher relatou a familiares as ocorrências que sofria por parte de Rodrigo, mostrando-lhes, inclusive, vídeos e fotografias em seu telefone celular das lesões sofridas. Um irmão dessa mulher e o filho dessa mulher revoltados com a situação foram tomar satisfações com o Rodrigo e acabaram agredindo e matando com 14 facadas. Eles foram atuados em flagrante e foram recolhidos no presídio local onde permanecem à disposição da justiça.